Item 17, processo 48.578.2008.85, pedido formulado pela Companhia Energética do Maranhão de prorrogação do prazo fixado na resolução transativa 1567 de 2008, para adequação das tensões precárias e críticas aos ditames dos artigos 16 e 17 da resolução 505 de 2001. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui eu vou dispensar relatório e voto aqui, é tão somente o seguinte, houve em 2008, por meio de resolução autorizativa, nós prorrogamos o prazo para que a CEMAR adequasse as tensões precárias e críticas, mas lá, e fixamos o alcance de uma meta de índice anal de unidades consumidoras com tensão crítica, e naquela ocasião deixamos destacado que a conclusão dos pontos de suplemento da rede básica seria de responsabilidade ou estaria sob o risco da CEMAR. E constou expressamente do voto do doutor Romeu, já estou no item 4 da fundamentação, que o prazo não poderá ser prorrogado em virtude de eventuais atrasos na conclusão das referidas obras, obras de conclusão dos suplementos da rede básica. Portanto, a CEMAR agora propõe que a gente faça uma nova prorrogação de prazo ao argumento de que algumas daquelas obras ainda não estão concluídas. O que eu digo é tão somente que o acolhimento do pleito da CEMAR nessa hipótese desvirtuaria o pacto celebrado, sinalizando complacência da agência com o descumprimento de acordos feitos com os agentes, postura que desestimularia tanto a CEMAR quanto os demais agentes a cumprir das determinações da agência. Outra crítica que faz a CEMAR quanto ao índice de anual de unidades consumidoras com tensão crítica, a SRD menciona que ele foi discutido no processo que estabeleceu a resolução autorizativa e foi pactuado. Então não cabe nesse momento discutir o mérito daquele índice mais. Passa o voto em que indefira o pleito da CEMAR de prorrogação do prazo fixado na resolução autorizativa 1.567 de 2008 para o alcance da meta do índice anual de unidades consumidoras com tensão crítica. Em discussão. Em votação. Voto com relator. Também voto com relator. Também voto com relator. Proclame então que a diretoria decidiu indeferir o pleito de prorrogação do prazo fixado na resolução autorizativa 1.567 de 2008. Próximo item. Entendi. Entendi.